Olá, eu sou o Douglas e vamos ver como você faz para, no caso, passar aqui para a esquerda a barra de tarefas aqui do seu Windows 11. Quando você atualiza para o Windows 11 ou se você estava habituado ao Windows 10, enfim, outros Windows, e ele era aqui com o menu iniciar aqui na parte esquerda da tela e você agora não gosta muito que fique aqui centralizado, vou te mostrar então como trazer tudo aqui para a lateral esquerda. Aqui no caso você clica com o direito em cima da barra de tarefas e clica em configurações da barra de tarefas. Depois aqui embaixo nós vamos ter esse aqui, comportamentos da barra de tarefas. Você expande esta opção e ele tem aqui como padrão centro, está vendo? Alinhamento da barra de tarefas. Você clica esquerda e pronto, tá? Então você agora tem o Windows como mais ou menos ele era no Windows 10 e nos anteriores, tá? Sendo aqui o menu iniciar na tela lateral esquerda, ok? Então é desta forma que você traz o menu para a esquerda aqui no Windows 11. E aí